Fiz uma movimentação Cuidado caramba Uma blogueira O que é isso? O que é isso? Muito obrigado Muito obrigado Sua mano Felipe aceitei abrir o inventário O game creeps aqui Eu não sei se eu aceito Fala rapaziada Sejam bem-vindos a mais um vídeo Aqui no canal Fala aí patrão Como é que você tá? Tudo bem Tô passando aqui Em nome de todo mundo Aqui da Nigel House Pra te desejar os parabéns Fiz até questão De pegar aqui a câmera Mostrar aqui realmente Tudo que você me proporcionou Literalmente Uma mudança de vida Tipo Só a gente sabe O que a gente passou Todos esses anos Trabalhando junto Você acreditou em mim Desde o começo Cara Isso é Tô me segurando aqui Pra não chorar realmente E é isso Te agradecer Por ser essa pessoa iluminada Essa pessoa maravilhosa Que você é Pra sua família Pra todo mundo Eu sempre me preocupei Muito com você Com seu bem-estar E eu fico muito feliz Que as coisas agora Tão mudando pra você Enfim Dogzão É basicamente isso Eu não tenho palavras Realmente pra te agradecer Todos esses anos Que a gente trabalhou Foram anos realmente De trabalho Duro e esforço Que só a gente sabe Realmente Eu fico muito feliz Que as coisas estão mudando Pra você Agora eu vi que você Estava na academia E tudo mais E é basicamente isso Dogzão Um beijo E aproveita o seu de irmão Tamo junto Salve Rian Como que você tá Mano Tranquilo Bom Queria primeiro agradecer Por tudo que você já fez por mim Você sabe que eu te considero Como um irmão De verdade Muito obrigado Por ser essa pessoa bondosa Carinhosa E do coração enorme Que só quem te conhece sabe E que você continue assim Pra sempre A gente já se conhece Há quase 15 anos Se não me falha a memória E que essa amizade Dure eternamente Sou muito grato De ter você do meu lado E poder te chamar de amigo Rian Aproveita o seu dia Tudo do bom e do melhor Pra você E pra sua família Você merece demais Irmão Sucesso Tamo junto É nóis Amo você irmão Mano O Felipeira Pra quem não sabe Ele não é um amigo virtual Tá ligado Ele não é um amigo de internet Eu já conheço o cara Há muito, muito, muito tempo Eu o conheci em 2006 Quando eu entrei na escola Que ele já estudava Tá ligado Primeira série Mas no 2006 14 Que foi 5 anos atrás Tudo seu moleque Que isso mano Para caralho Não precisa dar não Ô viado Mano Faz tempo Que eu já tinha reservado Isso pra tu Mano Como é que é sua Ah viado Não vou aceitar não Essa p*** Pode aceitar O bagulho é muito caro Viado Não precisa Ah Não é pelo valor Mano Não é pelo valor Então hoje Eu estou aqui no site Drakemon E meu amigo Vai tá aqui comigo Por causa que ele vai Ele tá aqui pra me dar sorte Felipe Você Qual você quer que eu comece aqui Mano Abre-me aquela ali De 10 conto Essa daqui Drake Fala galera Beleza Hoje eu vou usar o Tanão Tá ligado mano Eu vou usar o Tanão Tá ligado Eu tô aqui Trazendo um vídeo muito engraçado Mano Pro meu canal Tá ligado Eu vou usar o Tanão Porque eu só sei o Tanão Canal focado em o Tanão Ai rapaziada Reaventei o shape Quer expor Paulinho? Quer expor? Vamos ver colequeando os titanos Vou mostrar uns videozinhos privados Não Que isso? Ah não 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 Esse não Esse não Esse não Editor Você já sabe o que você faz Mano Tá ligado Você faz aquele trampo zika Que eu gosto Tá ligado Aquele trampo Que a gente zoou o Tanão Então mano Editor Faz o seu trampo Caralho Rapaziada Valeu Agora mano Eu estou indo Pro salão Fazer o desafio E esse cara Que mandou o desafio É esse cara Que tá do meu lado Olha aí Tardado Que eu faço mais liso Vai Vai chamar as embaixadas Aí Rapaziada Rapaziada Esse foi o vídeo Ria Muito obrigado Que isso Doeu Tardado 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 Foi mal Foi mal Foi mal Foi mal Vai por favor Central Que isso Que isso Que isso cara Você faz isso Não Pô Terceira vez Foi sem querer Caralho Maravilhado Yado Que porra é essa Maluco Que 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 Vai tomar no teu cão Filha da puta Vai te fuder Parou Calma Calma Saqueia, 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 saqueia. Filha da puta, viado. Filha da puta. Saqueia, Iquidão, saqueia, Iquidão. Filha da puta. E aí, Rian. Meus parabéns. Muitas felicidades, sorte, saúde e sucesso na tua vida. Que Deus continue te abençoando mais e mais. E que você continue sendo essa pessoa foda que você é. Ajudando sempre que pode. Quero te agradecer de coração tudo que você tá fazendo por mim. Me ajudando de todas as maneiras possíveis. Nossa amizade, você sabe que não é de hoje. Mas recentemente se tornou bem mais forte e mais presente. Agradeço por tudo, meu mano. Curte teu dia. Te amo, pô. Beijo. Tá ligado? Me livra em 10 e dá no pé do cara, mano. Caralho, velho. É, muito obrigado, cachorro. De coração mesmo. Valeu por toda a ajuda, mano. Bom, rapaziada, antes de tudo. Queria tá pedindo licença aqui pro cachorro. E eu queria falar um pouco sobre o Rian. O cara que tá por trás desse canal gigante. Que vocês estão vendo esse vídeo agora. Rian, parabéns por mais um ano de conquistas. Mais um ano se esforçando cada vez mais. Pra você ser o melhor no que você faz. Parabéns por mais um ano de sucesso. E lembrando que a vida não é só isso, mano. Parabéns também pela família que você tem. Parabéns por todas as escolhas que você teve. Parabéns pela dedicação. Muito obrigado também por todas as oportunidades que você deu. Não somente pra mim, mas pra minha família mesmo. Que de forma involuntária eu sou eternamente grato por tudo que você fez pela gente, mano. Você é um cara foda e eu não tenho palavras pra descrever a gratidão que eu tenho por você, mano. E aproveita seu dia, mano. Tamo junto. E mano, tá ligado aquela brincadeira que a gente sempre faz, tá ligado? Em tudo. Agora, mano, não é mais brincadeira. Pulex, parabéns. Essa classic knife é sua, meu irmão. Para, para, para. Ricas, ricas. Para, riu. Para, para. Essa classic é pra você, irmão. Não acredito, jada. Eu não acredito, jada. Salve, riozão. Como é que você tá, mano? Primeiramente, feliz aniversário. Parabéns pelo seu dia. E em segundo lugar, eu não tenho muito tempo aqui, mas eu gostaria de dizer do fundo do meu coração o quanto que eu sou grato por tudo que você já fez por mim. Graças a isso, cara, hoje eu posso investir no meu trabalho. Hoje eu posso ajudar aqui em casa. E mais que isso, cara, eu tô realizando um sonho de viver de criação de conteúdo. Então, do fundo do meu coração, eu te admiro como pessoa. Eu te admiro como criador. Não é à toa que você é referência pra todo mundo que tá nesse vídeo, pra milhares de pessoas. Não é à toa que você conquistou tudo que você conquistou. E também não é à toa que o seu canal é o melhor canal de CSGO do Brasil, depois do meu. Salve, salve, dog. Passando aqui, eu te desejar feliz aniversário. Muita paz, saúde, sucesso. Mano, agradecer. Você é um cara muito foda, muito especial, que me ajudou muito. Com certeza ajudou outras pessoas e vai continuar ajudando. Mano, não deixa de ser essa pessoa que não mede esforço pra ajudar ninguém. Tá sempre disposto. E, mano, é isso. Aproveita bem seu dia, que hoje é um dia muito especial pra você. Tamo junto, cara. Salve, salve, mano. Passando pra te dar os parabéns. Feliz aniversário, mano. Continue sendo esse maluco foda que você é. Ajudando a galera, sem ficar se colocando no lofote, tá ligado? Pagar de que ajuda e não faz muito, tá ligado? Você sempre vai lá e faz. Então, mano, continue sendo esse cara de bom, grande coração, tá ligado? E, mano, só agradece aí de estar novo na equipe da Twitch. Hoje a gente é top 10, logo menos é top 1, tá ligado? Tamo junto, gordão. Esse ano você ganha de mim no FIFA, hein? Fala aí, Rianzão. Passando aqui no seu aniversário pra te desejar meus parabéns. Tudo de bom na sua vida sempre. Continue sendo sempre essa pessoa sensacional, mano, que você é. Não é à toa que você é inspiração pra todos aqueles que acompanham o seu trabalho de perto. Você é merecedor demais de tudo o que já conquistou. E com certeza ainda vai conquistar muito mais na sua trajetória, irmão. Eu sempre admirei muito o seu trabalho no YouTube. Hoje é uma honra pra mim poder te chamar de amigo. Tamo junto sempre, tá não? É nóis demais, mano. Aproveita bem o seu dia. Ele é o máximo que ele vai tomar um trade ban. Meu WhatsApp. Ah, mano. Que coisa é essa, tio? Mano. Pô, filho da puta, velho. Mano, eu queria muito tentar gravar a sua câmera, mas ia ser impossível. Eu queria descer o rosto nessa hora. Primeiramente, o que eu vou falar do cachorro? Sou muito grato, de verdade, pela nossa amizade. É um cara que me ajudou demais, que ele não tem nem noção disso. E eu sou muito, muito feliz por ser seu amigo. Você é um irmão pra mim. Na verdade, você é um ídolo. E eu desejo do fundo do meu coração que todos os seus sonhos se realizem. Porque você é um cara acima de dedicado. E que merece muito, mas muito mais do que você tem hoje. Eu sei que é só o começo. E você ainda tem muito, mas muito mesmo, pra brilhar nesse mundão. E saiba que sempre que você precisar, conte comigo, conte com a gente, conte com os seus amigos. E é isso, irmão. Feliz aniversário! Fiquei, meu irmão! Um tanto de vida pra você, cachorrão. É nóis! E aí, seu firmeza? Suave? Só queria te desejar os parabéns e agradecer você por estar me dando essa oportunidade de fazer parte da equipe. É isso. Tamo junto. Salve, Rian, mano. Tá eu e o Lucas aqui pra te desejar feliz aniversário. Que você aproveita muito o seu dia aí. Que Deus continue prosperando na sua vida. Que você continue essa pessoa trabalhadora e humilde pra caralho. Tamo junto, mano. É nóis. É nóis, Rian. Parabéns. Muitos anos de vida. Você continue sendo essa pessoa maravilhosa. Tanto nossos amigos, família e suas filhas. Tamo junto. É nóis, mano. Eu trabalho com o Filipão. Pra quem não sabe, o Filipão, ele é o produtor, é o gerente do canal. Ele me ajuda nas gravações. Ele comprou esse mouse hack lá nos Estados Unidos. É, Dogzão. Seu dia chegou, irmão. E eu acho que por esse vídeo aqui você não esperava de forma alguma, né? Cara, o meu pedido é que Deus te abençoe cada vez mais. Preserve esse coração lindo, puro que você tem. Você é um cara... Assim, é um cara sensacional. Um exemplo. Um irmão, né? A gente já tá junto nessa caminhada aí. Seis anos, mais uma vez a gente voltou a trabalhar juntos. Eu agradeço a Deus por sua vida. Todos os dias esse coração doador que você tem de abençoar, de ajudar outras pessoas. Então, a gente preparou. Todos nós aqui que participou desse vídeo. Teve uma pitadinha ali de trabalho. Pra poder fazer esse especial pra você. Espero de coração que você tenha gostado. Espero de coração que você aproveite seu dia hoje. Aproveite os próximos dias. Conta com as meninas, com as mulheres da sua vida. E que, cara, Deus lhe abençoe cada vez mais. E que lhe dê mais e mais energia, vida, saúde, dinheiro também e muito mais. Deus te abençoe, irmão. Amo você. Um beijo no coração. Tamo junto. Bom dia. Meus parabéns. Muita paz. Muita felicidade. Estou aqui com o seu velho. Que te conhece há mais de 23 anos. Né? E esperamos que você seja um homem com muita saúde. Então, muita inteligência. Muita paz. Muita alegria pra você, com a sua família. Ele deu muita saúde mesmo. Hoje em dia é mais saúde que ele bota, velho. Fica com Deus. Um abraço. O seu pai tá aqui. Ele não tá falando é porque ele está com chiclete na boca. Mas ele vai falar. Na verdade, era uma situação bem difícil. Meu filho era tudo pequeno. O Rian era pequenininho. O Juan, a Kelly. E quando a gente ia aqui pra algum lugar, ou pegava o carro emprestado do vô dele. Ou senão a gente era na base do táxi mesmo. Ou ônibus mesmo. Busão. Busão. Pra algum tempo. Ou pra onde correr, não. Bom, um beijo pra você, Rian. A gente tem muita felicidade. Entendeu? Muita paz. E muita saúde. E que você continue. Do jeito que você sempre é. E muita felicidade. Beijo. Te amo. E aí, Rian. Parabéns. Queria nos agradecer. Fazer um vídeo aqui. Agradecendo. Por ser a pessoa maravilhosa que você é. Agradecer por tudo que você faz pra gente no sentido do acolhimento, do afeto. E a gente queria te desejar feliz aniversário. Rian, vim aqui te desejar. Feliz aniversário. Te desejar tudo de melhor na sua vida. Queria te agradecer por tudo que você faz por nós. Queria te agradecer pelas oportunidades que você dá pra mim. Você sabe quais são. Muito obrigada por tudo. Te amo muito. E parabéns. Aproveita muito o seu dia. A gente vai estar aproveitando juntos daqui a dia. Fala, rapaziada. Tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro 337. Primeiro daily vlog. E, mano, é um daily vlog especial. Por quê? Nesse exato momento eu estudo lá na concessionária. Irei fechar um negócio. Que negócio? Primeiro carro da minha mãe. Primeiro carro zero quilômetro. Olha que é teu carrinho, mas é um carrinho simples. Que caramba, é difícil. Oh, meu Deus. Apareceu com a minha tinta. Você vai comer fora? O presente do filhão? Oi, bom dia. Que não era pra falar bom dia, mas eu já falei. Deve jeito. Mas feliz aniversário. Que Deus abençoe sua vida sempre. Da sua família, das suas filhas, da sua esposa. Nós amamos você. A gente sabe a pessoa que você é. O quanto você nos ajuda. O quanto você ajuda todos nós, entendeu? O bom coração que você tem. E que Deus faça que você permaneça assim por muitos anos. Que seu canal tenha muito sucesso. Cada vez mais. Beijo. E obrigada pelos presentinhos que você nos deu. Tchau. Tchau. Enfim. Uma fugiu. A outra tá aqui brincando. Cadê a Lu? Aqui a Lu. Eu tô super nervosa de gravar esse vídeo. Tô emocionada. Mas, enfim, vamos lá. Eu quero te parabenizar. Você não gosta muito dessas coisas de aniversário. Parabéns. Mas eu quero te parabenizar. E você merece. Porque tudo que você conquistou, você foi contra a opinião de muita gente. E às vezes até da minha. E você tava certo. E você merece o que você conquistou. Onde você chegou hoje. Você é um exemplo pra mim. Uma pessoa com um coração enorme. Que ajuda. Acho que o próprio Felipe pode falar. E qualquer as pessoas mais próximas. Os seus amigos. Nós da sua família. Você ajuda sem olhar a quem. Você não julga. Você faz a gente ter uma visão das coisas totalmente diferente. Você tem um coração enorme. Então você é a minha inspiração. Você é o meu exemplo. E eu espero pro resto da nossa vida juntos. Eu espero poder te fazer feliz. Espero trazer o dobro de felicidade que você traz pra mim. Que eu possa ser o dobro que você é pra mim. Você é meu amigo. Você é o meu equilíbrio. Eu posso ter qualquer problema no meu dia. Mas sabendo que você vai estar ali pra me ouvir. E me dar algum conselho. E me ajudar. Oi, Pati. Amor, tá tudo bem por aqui? Oi, amor. Eu tô aqui com as gatinhas. A gente tá aqui na casa dos meus pais. Você foi resolver um negócio lá com a Kelly. E eu pedi. E você não sabe que a gente tá gravando isso. E era pra ser só 30 segundos. Mas acho que nem 30 minutos dá tudo que eu tenho pra falar pra você. Eu só tenho que agradecer e te parabenizar. Porque tudo que você vai fazer, você... Eu não sei. Você tem um jeito que é só seu. Não sei. Não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Obrigado.